Só em você A tarde cai tão triste, tudo é solidão Bate tão só, meu pobre coração Se você voltasse eu viveria a cantar Mas é triste saber que vou viver a chorar Porque te amo, vida, é só com você Tudo bem para os seus braços me fazer feliz Vem, já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Vem, para os meus braços me fazer feliz Vem, já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Só você pode secar este meu pranto E esta tristeza que não quer mais me deixar Vem, para os meus braços me fazer feliz Vem, já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Só em teus braços me sinto feliz Ai que saudade eu sinto de você Não posso esquecer seu doce encantamento Só em você eu penso a todo momento A tarde cai tão triste, tudo é solidão Bate tão só, meu pobre coração Se você voltasse eu viveria a cantar Mas é triste saber que vou viver a chorar Porque te amo, vida, é só com você Vem, para os meus braços me fazer feliz Vem, já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Vem, já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Vem, já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Vem, já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Vem, já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Vem, já não suporto mais viver longe dos carinhos seus